A festa em Paris pelo bicampeonato mundial de futebol teve momentos de violência neste domingo. Dezenas de pessoas quebraram e saquearam lojas nos arredores e na famosa avenida Champs-Élysées. Em um estabelecimento, jovens, alguns encapuzados, saíram com garrafas de vinho e champanhe debaixo do braço. A polícia foi chamada e teve muita dificuldade para conter os mais exaltados, que chegaram a jogar objetos nos agentes. As tropas de choque usaram canhões d'água e gás lacrimogênio. Cerca de 4 mil policiais tinham sido mobilizados na capital francesa para manter a ordem durante o fim de semana por causa da final da Copa do Mundo. De acordo com o governo, problemas parecidos foram registrados em outras cidades do país, como Lyon. A França permanece em estado de alerta por causa da série de ataques terroristas desde 2015, que deixaram 246 mortos. Os Bleu venceram neste domingo a seleção da Croácia e conquistaram o segundo título de sua história em Copas do Mundo. Corácia e conquistaram do Mundo. Obrigado.